Acredito que o primeiro ponto para a transformação pessoal, para teres mais e melhores resultados para teres uma vida boa, como eu costumo dizer, é a tomada de consciência Tomares a consciência de quem tu és, tomares a consciência do ponto onde te encontras Tomares a consciência do ponto onde queres chegar, onde é que tu queres te encontrar, onde é que tu queres te rever O que é que queres que digam-te-te e o dia que tu já cá não estejas, que tu já não existires mais E esta tomada de consciência vai muito mais além do que simplesmente nós habitarmos no nosso universo Habitarmos e existirmos no nosso espaço Esta tomada de consciência é o ponto de partida para a transformação Então eu descobri uma coisa muito interessante e vou partilhá-la contigo Aliás, o objetivo destas mensagens é mesmo ajudar-te nesse processo de transformação Porque para mim também não foi fácil eu chegar às conclusões que hoje tenho E arranjar a coragem que é necessária para passar estas mensagens que passo para ti Correndo o risco também de ser criticado como sou muitas vezes, pessoas que não concordam E não tem problema nenhum, faz parte da vida, é isso mesmo e nós temos que nos sentir bem connosco Eu uma vez ouvi alguém dizer que quando a crítica te incomoda é porque tu não tens a certeza da pessoa que és Quando a crítica te deixa de incomodar significa que tu tens a certeza de quem tu és Onde estás e para onde te diriges Então não tem problema nenhum com a crítica O problema está a forma com que tu reages a ela E esta tomada de consciência é muito importante pelo simples facto de que Nós parece que estamos à espera de uma autorização superior Para fazer aquilo que temos que fazer para ter os resultados que queremos ter na nossa vida E tu não precisas de nenhuma autorização superior Também não precisas de ir contra nada nem contra ninguém Também não precisas de deixar de fazer tudo aquilo que estás a fazer neste momento E dedicar-te somente àquilo que gostas de fazer Provavelmente não é a melhor opção Porquê? Porque tu não tens as competências Não desenvolveste os hábitos Não desenvolveste as rotinas E provavelmente perseguires um sonho Só porque ele te faz feliz E menosprezares tudo o resto Toda a parte financeira Toda a parte da liberdade que tu necessitas Para dar a sustentabilidade Quer à tua família Quer a ti próprio E alimentares esse sonho Também não é a melhor opção Então o que é que tu deves fazer? É arranjares um tempinho na tua agenda Nas tuas 24 horas do dia Nem que tengas de dormir uma hora menos Ou deitar-te uma hora mais tarde Sejas como for Arranjas um tempinho E começas a dedicar e a investir esse tempo no teu sonho A fazeres aquilo que gostas de fazer O primeiro passo é identificar-se o que é que realmente queres para a tua vida Identifica Pode ser escrever um livro Pitar um quadro Abrir um negócio Seja ele qual for Não interessa fazer um passeio Uma viagem Não interessa Qual é o teu sonho Interessa sim que o identifiques E depois Começas a investir tempo Dessas 24 horas do dia Sem deixar-te de fazer aquilo que fazes E passo a passo Cada vez vais ficando mais competente Cada vez vais ganhando mais hábitos Mais disciplina E cada vez vais te aproximando mais Dos resultados que tu queres Não é no imediato Aquilo que nós pensamos é que estalamos um dedo E a pessoa ontem tinha o sonho E hoje já está a concretizar Não acontece assim Leva muitas das vezes anos Às vezes levam décadas Há pessoas que conseguem só no final da vida Chegar aos sonhos delas Mas depois olham para trás E é o reduzir do processo Que desenvolveram Que percorreram E a magia está no processo Está no percurso Não propriamente a atingir-se o sonho A atingir-se o sonho É bom Chegaste à tua meta Mas o que desfrutaste Durante o processo Em que tu tivestes A fazer o que tinha que ser feito Para chegares ao teu objetivo Aí é que está o verdadeiro gozo Aí é que está o verdadeiro prazer Eu espero que este vídeo Faça sentido para ti Se encontras aqui uma mensagem de valor E achas que ela pode ajudar mais alguém Partilha também com outras pessoas Para que elas possam sentir Dentro delas Que elas é que têm realmente o poder De fazer as coisas acontecerem E não é preciso nenhuma autorização superior Não é preciso que venha uma ordem De outra pessoa Para tu fazeres aquilo que tem que ser feito Forte abraço E até o próximo vídeo